A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências enviadas por meio do fale com as comissões. Mensagem do Sr. Valério Antônio Ferreira, reivindicar o direito à insalubridade para os trabalhadores que fazem a limpeza das escolas. Enviado em 5 de 12 de 2022. Mensagem da Sra. Mariana Almeida, denunciando os riscos que os trabalhadores e moradores próximos da pedreira Irmão Machado, Irmãos Machado, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, correm e anexando matéria do jornal, do portal do jornal Estado de Minas, que noticia a morte de um trabalhador na mesma devida detonação de explosivos. Enviado também em dezembro de 2022. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4043, barra 2022, em turno único, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que declara de utilidade pública a associação Fonte da Vida, com sede no município de Santo Antônio do Monte. O relator da matéria, o deputado Celino Citrocel, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel? Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Como vota a deputada Nayara? Vota sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Requerimentos. Aqui. Aqui. Ordem do dia, segunda fase, a continuação, requerimento número 847, de 2023, turno único, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providências com vista à realização de concurso público para preenchimento de cargos públicos de cuidadores e cuidadoras de idosos, haja vista que, atualmente, os profissionais que atuam no município possuem contratos regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, e que, pela importância da função e o aumento da demanda por esses profissionais na sociedade, a realização de concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivo mostra-se necessária. Autoria, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei 1144, 2019, 2307, 2020, 3.372, 2021. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho do Sintrocel, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, alínea 3, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com Carlos Calazans, por sua nomeação para o cargo de superintendente regional do trabalho e emprego em Minas Gerais. Posso ler todos, gente? Se tiver algum destaque, vocês me falam. Da deputada Maria Clara Marra, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre campanhas de incentivo à adoção de crianças e adolescentes, em especial à adoção tardia, bem como para lançar a frente parlamentar de acompanhamento e apoio à adoção de crianças e adolescentes. Da deputada Nayara Rocha, requerimento que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para ampliação do serviço prestado pelo Centro de Referências Especializado no Atendimento de Mulheres em Situação de Violência, Ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater a reestruturação da saúde do trabalhador no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. Da deputada Nayara Rocha, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações de capacitação para os profissionais da rede pública de educação, referentes à convivência com alunos com transtornos do espectro autista, desenvolvidas pela pasta. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Celino de Sintrocel para... Para os requerimentos de minha autoria. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, a linha 3 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, CEPRAG, pedido de providência para que manifestem sobre a retificação imediata dos assentamentos funcionais dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, a fim de considerar a contagem de tempo de serviço de 28 de maio de 2020 até 31 de maio de dezembro de 2021, para os efeitos de aquisição dos direitos específicos de cada carreira, a exemplo das progressões de carreira, bem como a revisão dos atos de aposentadoria ocorrido no período. Ainda se requer também manifestação expressa sobre o pagamento administrativo daquelas parcelas retroativas de benefícios não quitados após o fim da vigência da LC 173, 2020. Autor, deputado Betão. Também do deputado Betão, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, artigo 5º, seja realizada audiência pública para debater a situação dos trabalhadores terceirizados na Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, bem como a natureza dos contratos firmados com as empreiteiras e os mecanismos de fiscalização para o cumprimento das cláusulas estabelecidas. De autoria também do deputado Betão, seja realizada audiência pública para debater os critérios da parcela da divisão da PLR, participação nos lucros, resultado dos trabalhadores da Companhia Energética CEMIG. Também do deputado Betão, seja encaminhado a Minas Gerais Administração Serviços e a MGS, pedido de providência para que seja cumprida a Convenção Coletiva de Trabalho da MGS 2023, que estabelece reajuste salarial das categorias que especifica. destaca-se e até o presente momento os funcionários da MGS não tiveram seus salários registrados e não dispõem de informações quanto aos motivos e não cumprimento da Convenção Coletiva. E, por último, de autoria do deputado Betão, seja encaminhado ao presidente da Minas Gerais Administração Serviços S.A., pedido de informação quanto ao não cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho da MGS 2023, que estabelece reajuste salarial da categoria que especifica. A Convenção Coletiva de Trabalho de 2023 pode ser consultada a partir dos dados, número do registro do MTE MG 0001-2023, data de registro do MTE 3 de janeiro de 2023, número da solicitação MR 068-590-2022, número do processo 3621-125-393-2022, dígito 11, data do protocolo 29 de 12 de 2022. Em votação, os requerimentos, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celinho. Só antes de dar continuidade aqui aos requerimentos que foram apresentados, sobre essa questão da MGS, que é uma empresa pública, que presta serviços para o Estado de Minas Gerais, para outros municípios, valem diversos órgãos. Desde que eu entrei aqui nessa casa, em 2019, vem apresentando problemas com relação a pagamentos, a cumprimento da convenção coletiva. Esse requerimento, que foi lido agora pelo deputado Celinho de Sintrossel, inclusive o reajuste dos servidores, não foi concedido até o momento, deputado. E causa uma série de transtornos. Além das questões relacionadas a cargos, com salários diferenciados na mesma função, o não cumprimento da própria convenção coletiva. Então, nós estamos trazendo esses requerimentos, que foram aprovados aqui agora, e, se necessário, a audiência pública, para poder estar resolvendo essa situação. Lembrando que há uma dificuldade, inclusive, de trazer os trabalhadores para o plenário, numa audiência pública, sob risco de demissão, que é uma prática antissindical, já famosa, antiga, e que a gente precisa rever essas posições. Requerimento de comissão número 1137 da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública para debater os programas Família Acolhedora e Família Extensa Guardiã, em Belo Horizonte e outros municípios mineiros, bem como outras experiências semelhantes no Brasil. Também da deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes do município, em suas diferentes modalidades, acolhimento institucional, família acolhedora, família extensa guardiã, indicando o número de vagas existentes, vagas ocupadas e vagas que serão mantidas após o reordenamento. O perfil dos atendidos em cada uma dessas modalidades de acolhimento. Da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, em Belo Horizonte, pedido de providência para que responda por escrito aos questionamentos apresentados pelos participantes da segunda reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, que debateu o processo de reordenamento do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em Belo Horizonte, conforme as notas taquigráficas anexas. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o processo de reordenamento do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania do município de Belo Horizonte, para conhecimento. Também da deputada Ana Paula Siqueira, requer que nos termos regimentais sejam caminhadas a Defensoria Pública, Defensoria Especializada da Infância e Juventude, a 23ª Probutoria de Justiça e Defesa da Criança e do Adolescente Civil de Belo Horizonte e ao Juiz de Direito Titular da Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o processo de reordenamento do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania do município de Belo Horizonte, para conhecimento. Por último, não, por último, não. Também da deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhada a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, em Belo Horizonte, pedido de providência para garantir a manutenção das parcerias com as unidades de acolhimento institucional para criança e adolescente em vigência hoje no município. E agora sim, por último, também da deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhada a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas em cópia do documento final do processo de reordenamento do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, promovido pela Secretaria no município de Belo Horizonte. Os requerimentos estão em discussão, em votação, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Nós vamos passar agora para a nossa oitiva, com o representante, que é a secretária-geral do Sindio Eletro, Sindicatos Eletricitários de Minas Gerais, o senhor Jefferson Silva, para estar falando sobre os problemas que os trabalhadores têm vivido com a CEMIG, no que tange principalmente na questão das negociações sobre a PLR dos trabalhadores eletricitários de Minas Gerais, do SINTEAC e dos sindicatos eletricitários de Juiz de Fora. Jeffim, você tem até 10 minutos? Bom dia. Cumprimentar aqui a deputada Nayara, bom dia. Bom dia, deputado Celinho Sintrocel. Cumprimentar também o deputado Betão e agradecer, Betão, pela abertura desse espaço e pelo empenho que você tem tido na luta em defesa dos direitos da categoria eletricitária em defesa da nossa CEMIG. Betão tem sido aí nosso parceiro de primeira mão. Obrigado. Então, Betão, para a gente poder discutir um pouco da PLR, é importante a gente desmistificar o debate na sociedade que há de categorias que recebem PLR e categorias que não recebem a PLR. A gente precisa desmistificar isso. Porque esse não é um problema entre as categorias, entre a classe trabalhadora. Esse é um problema na relação capital-trabalho. Quando a gente vai estudar a PLR, ela é um debate na sociedade brasileira desde a década de 40. Mas é na década de 90 que a PLR ganha uma proporção e ela tem um sentido dessa relevância nesse momento histórico. Com a mudança da nossa moeda para o real, houve uma grande desvalorização dos salários. Houve uma perda da massa salarial. Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil tiveram uma perda da massa salarial na primeira metade da década de 90. E, nesse período, vários sindicatos, categorias, lutaram para recompor a perda dessa massa salarial, incluída diretamente no salário ou na PLR como recomposição dessa massa salarial. Então, assim, categorias conseguiram recompor a perda da massa salarial nos próprios salários, categorias conseguiram recompor a perda através da PLR. Mas a custo de quê? Acho que é importante a gente fazer esse debate. A custo de quê? A recomposição da massa salarial pela PLR, quais os impactos que ela traz? A desoneração das empresas. Porque a PLR, se o trabalhador tinha lá uma massa salarial X e, a partir da primeira metade da década de 90, a partir da mudança da nossa moeda para o real, essa massa salarial diminui e ela é recomposta pela PLR, esse trabalhador, que ainda tem direito à PLR, vai receber PLR na sua vida laboral. com um aposentado, ele perde a sua massa salarial, ele perde poder de compra, ele perde capacidade financeira para a sua condição de vida. E a outra condição, como as empresas são desoneradas, como as empresas não têm obrigações com impostos da PLR, isso significa que essa transição da nossa moeda que reduziu o salário dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, as empresas estão pagando menos impostos. Então, tem um benefício ainda muito maior para as empresas. E, obviamente, hoje nós vemos um cenário do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil de categorias que recebem, que conquistaram a PLR e de categorias que não conquistaram a PLR. As categorias que conquistaram a PLR, obviamente, diminuíram a perda ou diminuíram o impacto da perda dessa massa salarial. Enquanto esses trabalhadores que não conquistaram a PLR ficaram com um prejuízo muito grande, que, inclusive, é fator de geração de desigualdade na sociedade brasileira. No caso do CEMIG, Bom, naquela época, Betão, esse Betão sindicalista que é, conhece muito bem da trajetória da luta sindical, a luta pela pauta econômica da categoria, hoje, ela é reivindicada através da recomposição das perdas através da inflação e reivindicação para o aumento real. Naquela época, no início da década de 1990, as reivindicações, elas estavam em torno da recomposição das perdas pela inflação, do aumento real e mais uma reivindicação de recomposição de perda de massa salarial, que nós não conseguimos recompor no CEMIG. Mas, em 1995, nós conquistamos a PLR e ela foi conquistada com uma greve de fome. Cinco dirigentes do Cinde Eletro fizeram sete dias de greve de fome até que o presidente da CEMIG fizesse o acordo da PLR. Os dirigentes colocaram sua condição de saúde em risco para a conquista da PLR naquele momento. E é muito claro para nós, Betão, você também que é um estudioso do marxismo, a gente sabe que não há negociação, não há acordo coletivo de trabalho que consiga superar as contradições no mundo do trabalho. Não há acordo coletivo que consiga superar essa relação de exploração no mundo do trabalho. No entanto, ainda assim, nesse sistema capitalista, um acordo coletivo negociado entre as partes é a melhor condição para o estabelecimento de uma boa relação entre o patrão e o trabalhador. Ainda assim, é. Mas o acordo precisa ser negociado entre as partes. E o que a gente tem reivindicado durante toda a gestão do governo Zema na CEMIG é o estabelecimento de uma negociação da PLR. Não acontece. Forjam uma negociação que não existe. As negociações acontecem dessa forma. Uma primeira reunião, onde a gestão da empresa apresenta um balanço financeiro para tentar apontar problemas financeiros, o lucro da CEMIG ano passado foi R$ 4 bilhões, mas eles vão para a reunião apontar problemas financeiros. Na primeira reunião de PLR. Na segunda reunião, a gente apresenta a proposta, a gestão da empresa apresenta a proposta dela, com uma cláusula na proposta dela, que ela vai tirar na terceira reunião, porque, obviamente, a gente vai reprovar essa proposta, porque é um antagonismo muito grande nos interesses da PLR nesse momento histórico da CEMIG. E a gestão da empresa, na terceira reunião, apresenta um prazo para responder à proposta, tira aquela cláusula que já estava na previsão de ser retirada da proposta da empresa e diz que é isso, pronto, e acabou. É assim que é a negociação de PLR na CEMIG. Nós estamos dizendo que a categoria eletricitária CEMIG, o sindicato, tem um acúmulo gigante na discussão de PLR. Para trabalhar a PLR, o resultado que a gente pensa para a PLR não é colocar dinheiro só no bolso trabalhador, não. A gente acredita que a distribuição de riqueza gerada pelos trabalhadores deve ser compartilhada com os trabalhadores. Isso é justo, não só para a CEMIG, mas para todos os trabalhadores indiferentes de empresa, de setor, que esse trabalhador possa estar. Isso é um princípio básico para a gente buscar a diminuição da desigualdade social. O conjunto da classe trabalhadora precisa buscar a distribuição da riqueza que os trabalhadores geram. Isso é um princípio básico. Mas, para além disso, Betão, em 1995, quando nós conquistamos a PLR, foi uma PLR negociada. Nós negociamos essa PLR. E uma das... do acordo, um dos indicadores do acordo, porque a PLR tem lei para a PLR e obriga a ter metas e indicadores para ser reconhecido como PLR. Um dos indicadores que nós negociamos é o DEC, que é o indicador da Agência Nacional, da ANEEL, que mede a indisponibilidade de energia elétrica por conjunto de consumidores. Faz a medição média da indisponibilidade de energia elétrica. Na época, nós colocamos esse indicador com o compromisso de cumprir com a meta. E teve uma força, tarefa coletiva na CEMIG, obviamente, com a participação da gestão da empresa e com a participação dos trabalhadores, que nós chegamos no ano de 2000 com a CEMIG chegando à média de indisponibilidade a um dígito. nove horas à média de indisponibilidade de energia elétrica. A primeira empresa do setor elétrico brasileiro a atingir um dígito na meta do DEC. Isso gerou à CEMIG o título de melhor empresa do Brasil. A PLR, ela tem condições do estabelecimento de uma relação para trazer benefícios também para a população mineira. E é nesse sentido que nós queremos trazer esse acúmulo para a negociação de PLR. Nós precisamos estabelecer uma negociação de PLR, ao qual a gestão Zema na CEMIG se nega a negociar. impõe um acordo que não respeita nem os princípios legais. A legislação de PLR diz que acordos de PLR podem ser assinados até 90 dias antes do pagamento de PLR. A PLR, que está sendo prevista a pagar agora 17 de abril, ela poderia ter sido negociada até dezembro. No entanto, a gestão da empresa coloca o prazo dela no mês de fevereiro e simplesmente se nega a dialogar e negociar com os sindicatos. Mas, para nós, também tem um sentido desta imposição. Porque a gestão Zema na CEMIG sabe que a proposta dela é prejudicial aos trabalhadores. A proposta da gestão da empresa é geradora de desigualdades. E nós podemos provar isso, Beto. Ano passado, a média paga para a direção da empresa como verba de remuneração variável foi, em média, R$ 552 mil. Cada diretor da CEMIG recebeu, em média, R$ 552 mil de remuneração variável. e coloca na proposta intenções de reduzir a participação do lucro dos trabalhadores, vinculando, tirando o nexo com o lucro e estabelecendo o nexo a partir da remuneração. Então, hoje, o trabalhado propósito da empresa é receber pela remuneração. se conseguir atingir as metas que são desconhecidas pelos trabalhadores e outras metas que são de responsabilidade da gestão da empresa, porque são metas orçamentárias. Então, Betão, nós estamos chamando a categoria para a gente realizar alguns atos na segunda-feira, você também está sendo convidado a participar, por uma forma de pressão para que a gestão da empresa acate o resultado das assembleias que aprovaram essa proposta, que é uma proposta ruim da gestão da empresa, mas os trabalhadores se manifestaram no sentido de a gente fazer a discussão de PLR mais a longo prazo e a gente ter a condição de receber a PLR de 2022, ao qual a gestão da empresa não quer acatar o resultado da assembleia desreconhecendo o prazo legal de negociação da PLR. Então, mais uma vez, quero agradecer imensamente aqui a abertura do espaço para a gente trazer esse debate e que a gente possa continuar. Só mais um detalhe, Betão, a imposição também, que é importante a gente dizer, a imposição desse acordo, desse modelo de negociação, diz respeito também a algumas metas que são ocultas para gerentes e superintendentes. Não sabemos quais são as metas de gerentes e superintendentes e quais as intenções. Como sabemos que o governador tem um projeto de privatização da empresa, ele pode estar colocando gerentes e superintendentes a sucatear a empresa, reduzindo o orçamento gerencial, reduzindo investimento para poder fortalecer o projeto de privatização. Então, está aqui a nossa denúncia, mais uma vez, agradecendo o espaço e que a gente possa continuar esse debate aqui na Assembleia Legislativa para a gente trazer uma solução imediata para a questão da PLR dos trabalhadores da CEMIG, mas que a gente também possa fazer um grande debate sobre a PLR na CEMIG como um todo. Obrigado. Obrigado, Jefferson Silva, nosso jefinho. Eu queria fazer um breve comentário. Você tocou na questão do plano real, deputado Celinho, e a massa de salário, como que ela foi desvalorizada. Eu me lembro perfeitamente quando era, nós trabalhávamos com, depois do Cruzeiro Novo, passou para o FIR, se não me engano, e depois teve a virada para o plano real. Com uma sensação de que o dinheiro, que o seu salário havia tido uma valorização. Então, por exemplo, uma caixa de ovos custava 10 mil FIR, passou para 50 centavos. Só que, nesse processo, houve uma desvalorização de quase 64% nos salários das pessoas. E me lembro que, junto aos sindicatos professores, a gente tentava recuperar esse reajuste que não foi concedido na hora da virada para o plano real. Pouquíssimas categorias conseguiram recompor alguma coisa naquele momento. agora, em específico, sobre essa questão da PLR, na CEMIG, já venho acompanhando essa discussão já há algum tempo, a CEMIG fechou um acordo com alguns sindicatos e com outros não, mesmo a categoria tendo aceito a proposta que foi enviada pela CEMIG. que, com todos esses problemas, foram relatados aqui pelo Jefim os valores, os valores dos cargos de chefia, que ninguém sabe exatamente qual que é. Por isso que, deputado Celino, nós estamos aprovando aqui, nós aprovamos o requerimento para a gente poder fazer uma audiência pública e, se for necessário, até convocar o presidente da CEMIG para estar aqui explicando o porquê que a CEMIG não aceita pagar para esses trabalhadores de três sindicatos a PLR, que já foi, inclusive, paga para outros trabalhadores de outras regiões do Estado. Então, está aprovado, Jefinho, pode avisar lá na diretoria do Sindeletro e nós vamos promover essa audiência o mais breve possível. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.